Silvio Santos vai demitir a própria Silvia Bravanel, a própria filha, após ela ter destratado os funcionários no SBT, aquele episódio que ficou marcante, tem muita gente conjecturando isso, tudo porque a Silvia Bravanel desapareceu do ar, já tem bastante tempo que ela não aparece no Bom Dia e Companhia, a gente vai falar a respeito disso, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar, se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real, e eu lembro ainda de você dar o joinha ou ok, porque isso ajuda e muito a gente aqui no YouTube, A informação, gente, é importante, a Silvia Bravanel desapareceu do ar, muita gente acreditando que ela possa ser demitida do SBT, e agora o próprio SBT decidiu se posicionar a respeito disso, tem aqui a manchete publicada hoje pelo portal de notícias UOL, Silvia Bravanel só vai voltar ao Bom Dia e Companhia quando tiver uma vacina para o coronavírus. A matéria, ela começa dizendo que a Silvia voltará só para a apresentação do programa que ela tinha, o Bom Dia e Cia, quando tiver a vacina para a Covid-19, e começa dizendo que isso foi informado pela assessoria do SBT, uma reportagem assinada pelo jornalista Caio Coletti. A filha de Silvia Bravanel está afastada do programa infantil desde março, quando a pandemia do coronavírus se agravou pelo Brasil. Aí a reportagem continua. Em maio, a Silvia Bravanel passou por uma cirurgia no joelho para reconstruir um ligamento rompido após uma queda de cavalo. Agora, a filha de Silvio Santos tem realizado sessões de fisioterapia para reaprender a andar normalmente. A gente lembra que a Silvia apresenta o Bom Dia e Companhia desde o ano de 2015. E claro, ela é uma das figuras importantes do SBT, mas a ausência dela tem gerado muitas dúvidas. Tem muita gente que não gosta da Silvia Bravanel e torce para que ela deixe o programa. Isso aumentou especialmente depois daquele episódio em que ela chamou alguns funcionários do SBT para o palco e fez questionamentos considerados pesados para eles. As pessoas acharam que a Silvia errou naquele momento. E agora a gente aguarda para saber quais vão ser os próximos capítulos em relação a essa situação. E você, acha que o Silvio Santos deveria demitir a própria filha? Deixe o seu comentário, a sua opinião, o seu pitaco é sempre muito importante para a gente. Eu fui Fernando Bordes, eu sou Fernando Bordes e te encontro na próxima conexão do TV News No Ar. Até lá, tchau, tchau!